Se eu te corralar no meu barriga, tu vai ficar louca Louca de prazer O caro vai comer Oi, meu bem Tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu tô feliz Essa flor Linda, perfeita Tudo para a minha carreira Eu queria colocar ela pra que vocês ficassem vendo ela Eu vou colocar ela aqui Vou colocar... Isso Ó, aqui Quem me deu essa flor foi Lauren Frota Beijo, amiga, pra você Ela me deu, vai ficar ali atrás Bem bonita, bem gringa Se você não me segue e não sabe quem eu sou Prazer, meu amor Um beijo, meu nome é Laura Brito E hoje eu tô aqui no canal por um motivo muito especial Acontece que a minha história Eu sempre conto a minha história E se você não sabe a minha história, eu vou te contar Vou te contar A história de Laura Brito, assim, bem rápido Pra vocês entenderem Eu sempre fui uma menina muito humilde Hoje eu tenho 26 anos Mas eu sempre fui uma adolescente Que muito humilde E não tinha muitas condições De ficar comprando maquiagem Maquiagem da MAC, então, era algo assim Inalcançável pra mim naquela época Eu não podia comprar Não podia Não tinha como Gente, vocês sabem Eu nunca fui de ter muita maquiagem Mas eu comecei aqui no YouTube Com customização E depois fui pra maquiagem Mas eu fui pra maquiagem De uma forma, assim, muito despretenciosa Porque eu não sabia me maquiar Não tinha muitas coisas Mas eu gostava tanto De falar sobre Que eu fui assim mesmo Que foi quando eu reproduzi O vídeo de Mari Maria A maquiagem dela Com as coisas que eu tinha Que era pouca, enfim Eu não sabia me maquiar Mas de lá Até os dois anos Eu aprendi com vocês Eu tô na internet desde 2013 Então faz muitos anos Que eu aprendo a me maquiar com vocês Então todas as vezes Que eu, Laura Brita Minha imagem Que hoje Tá bem consolidada no mercado É uma imagem Que eu tenho, assim Orgulho Do que eu construí Esse tempo inteiro Na internet Eu não tenho vergonha de dizer Eu tenho muito orgulho Toda vez que o meu nome Tá associado a alguma marca de maquiagem Vocês vibram horrores E hoje Não é só um vídeo de comprinhas E mostrando maquiagens Da MAC Mas é porque Eu fiz um trabalho com eles Que eu reverti, né O que eu ganhei Eu comprei deles Foi uma realização pra mim Então eu trabalhei Ganhei meu cachezinho E fui na marca Eu tô feliz E hoje eu vou mostrar pra vocês O que é que eu tenho aqui O que é que eu comprei E vamos testar juntas Vamos começar juntas Porque eu sempre via essa marca E achava que não podia ter E eu quero dizer pra vocês Que se eu tô hoje conseguindo Você também consegue Eu só via nas bancadas de maquiagem Dos maquiadores Mais topados do mundo Ó, lembrando que esse vídeo Não é publicidade Não tá combinado com a MAC Nada Eu nem sei se eles vão ver esse vídeo Mas eu quero fazer Vamos lá Tem muita coisa aqui dentro Mas o trabalho Foi quando eu fiz Com esses produtos aqui Que foi uma live E foi pra divulgação Desses produtos Será que um dia vai ter Uma coleção de make Minhas com a MAC? MAC Vamos fazer esse momento Acontecer Então são esses seis batons É a primeira coisa Que eu vou mostrar pra vocês Que ele tem uma textura Meio aveludada São esses tões aqui E essas coresinhas de sombra aqui Gente, eu quero muito Fazer uma maquiagem usando Ó, deixa eu abrir Eu quero fazer um vídeo Só usando Tipo assim Make completa Com MAC Nossa, que chique Ai, eu tô muito Tô mostrada Ó, esses são os tões Da sombra E eu vou falar o nome Fall in Love Lens Blur Strike a Pose Dev... Como é? Devoted to Chile Give a Glam Rake, rake, rake São esses os tões Agora vamos para as copias Da MAC Gente, deu a louca Deu a louca Na Laura Brito Eu comprei pó na MAC Eu comprei pó na MAC Porque eu comprei uma vez Um pó E eu gostei muito Usei até acabar E aí, meu amor Eu fiz estoque mesmo Então eu comprei o C4 Mas é esse pó aqui Da Studio Fix Esse é a cor C4 Que ele é um tom mais... Claro, porém Bem amarelado Então o C4 Que é esse tom aqui NC20 Também da Studio... Não, C4 Não, não, não Falei errado Falei errado Eu comprei dois C4, gente Agora que eu estou vendo Eu comprei dois pós C4 Mas eu mereço, gente E eu quero testar tudo Aí comprei Esse aqui Qual é a cor? NC20 Aí o NC20 Ele é um pouquinho mais claro Que é o C4 Esse é o C... Ai, que bacana Esse é o C4 E esse é o NC20 E comprei esse pó aqui Que ele é um pó mais fino Da MAC Da linha mais fina É o Mineralize Eu estou muito chique Me deixa Esse momento é meu Eu não quero saber É um pó, gente Que ele tem uma textura diferente Ele tem uma textura bem diferente E esse é o Medium Plus Bases Comprei Três bases Comprei Essa aqui Essa é a Estude Scoop Ela é a cor NC30 Vocês querem vídeo testando? Porque senão ia ficar muito longo O vídeo das comprinhas Ó Esse tom aqui Que vocês estão vendo É o NC30 Dessa base aqui Ela é bem consistente Essa daqui Eu acho que é a prova d'água A cor dessa É a NC30 Também Ela é mais líquida Gente Ela é tipo Bem fluida Ó Essa aqui É a prova d'água É Water Waging NC30 Também O tom Ó É o mesmo tom Porém são Acabamentos diferentes E essa aqui É a base Face and Body É uma base Pro corpo E pro rosto Ela é muito fluida A cor dela É C4 É tipo Como se fosse uma tinta Sabe Ó Ela é bem mais líquida Que a outra Eu chego Ela escorre Vamos ver Nossa Ela é uma aguinha Gente Ela é uma água O cheiro O cheiro é completamente Diferente Vou testar E conto pra vocês Ela é uma aguinha Mesmo Eu tô muito feliz Sabe Que isso aqui São coisas materiais Mas é muito significativo Pra mim Sim Ah meu Deus Tinha esquecido De mostrar esse pó Aqui pra vocês Que ele é O Studio Fix É NC50 Porque Ele é bom Pra fazer contorno Então ele é um tom Um pouquinho mais escuro Que a minha pele E é bom pra fazer contorno Foi por isso que eu comprei ele Esse produto Aqui eu comprei Porque eu achei lindo demais É um iluminador Com partículas rosé Vou colocar aqui Cara Vocês precisam ver isso Ele tem partícula de brilho Com esse tom aqui Furtacor Rosé Achei muito lindo Olha isso aqui no corpo Olha isso Dá pra usar no corpo E no rosto Esse aqui ó Ele é de vidro Aí eu não gosto Porque eu quebro Mas ele é o Daisy Pink A cor O nome da cor Chocada real Oficial Vamos de blush O que é que eu comprei De blush Gente Tem três blushes Que eu comprei E esse blush Eu ganhei deles também De outro trabalho Que eu fiz Com a Magazine Luiza E aí Eu tava representando Na MAC Na Magazine Luiza A área de maquiagem E ele me mandou Um kitzinho Que veio Esse blush Lovejoy Faz tempo que eu tô usando ele Com vocês Só trouxe pra mostrar pra vocês Blush Vamos lá Esse daqui É o Pinch Me É o nome da cor Pinch Me É esse blush aqui Opaco Totalmente opaco Bem rosinha Aí Esse daqui É o Sun Bark Que ele tem Um pouquinho de cintilância Esse ó Esse é opaco E esse é mais alaranjado Com brilho Com iluminado E esse aqui É um blush um pouco mais diferente Gente Esse daqui é o Blush Please E ele tem essa Capinha aqui Branca Como eu posso dizer Ele é um Um mousse Será Ele é em creme É um blush em creme Eu não sei usar ainda Gente Nossa Ele é em creme E fica tipo Em mousse Sabe Quero testar Se a cor dele é Blush Please Nunca testei Então de blush Foram esses daqui Alguns batons Eu já tirei da caixa Imagina que é ansiosa Eu sempre sonhei Em ter Batom da MAC Né Nunca tive Nunca podia ter tantos E aí Eu comprei Gente Comprei nudes Ai meu Deus Cara Eu olhava assim Era Eu juro pra vocês Era distante Pô Era distante Eu ter Sabe Era distante Não é mais Que legal Velho Eu desejo a vocês Essa sensação Mas esse aqui É o Twing São tons de nude Gente Coringa É batom cremoso Mesmo Batom normal Nude Pra usar no dia a dia Confortável Na boca Aí esses daqui Enveludo Ele já é mate Ele é enveludo Ó Tá vendo a diferença Esse aqui é cremoso Esse aqui é veludo Um pouquinho mate Não é tanto não Esse daqui é o Multi over Parece a mesma cor Mas não é Tem uma diferença aí Nos tons Aí esse aqui Fast play Esses são bem parecidos Né Muda pouca coisa Esse daqui Também é nude Também cremoso Isso é batom pra vida Né Ele tem um tom Diferente Pouquíssima diferença Porém tem diferença Nesses batons Que eu comprei nude Eu tenho muita dificuldade De achar batom nude Que eu gosto Então Ai não gente Era meu momento Por favor Eu trabalho pra isso E esse também Dessa coleção Mais opaca Esse é bem marrom Esse é lindo É o impossível Esses dois Esses dois são Do mesma coleção Né Ele é mais veludo E são essas cores aqui Então esses batons Eu comprei E eu tô feliz Gente Aí tem esse também Que é o Hug Me Esse eu tô usando Horror Olha como ele já baixou Que ele também é cremoso Ah tem esse aqui ainda Velvet Teddy Esse eu tô usando também Muito É batom Eu vou usar demais E são tons de nude Só comprei assim Tons de nude Não tem esse aqui Ô meu pai Comprei muito batom Vim Esse é o Não sei falar Mas é mais um tom de nude Eu nem vou mostrar pra vocês É mais um tom de nude Eu vou mostrar pra vocês Depois todos juntos Então foram esses Os batons que eu comprei Finalmente Comprei né minha filha Lápis de boca Dessas cores Pra combinar com os batons Ó Dois tons de nude E dois tons de vermelho Ó vou pegar esse aqui ó Rubiu Nossa Rubiu Eu via todo mundo usando o Rubiu Pra fazer um bocão vermelho Ó Como ele é E um nude Só pra vocês verem Ó Daqui é o Spice Essa sombra aqui ó Pequenininha É Expresso O nome dela Bem famosa Corretivo Gente Corretivo Eu comprei o Pro Longwear Que eu queria muito testar Nunca testei Ele é de vidro Eu tô com morrendo de medo de quebrar Então esse é o Pro Longwear A minha cor É a NW25 Comprei Essa daqui Que eu também Sempre tive o sonho de testar Esse corretivo É o NW30 Que é esse corretivo aqui ó É o Estúdio Finish Concealer Tem outro tom Eu comprei dois tons Um mais pra iluminar E o outro mais pra corrigir Spin Essas coisas Um é o NC20 E o outro É o NW30 O NC20 Eu já dei uma testadinha Um mais clarinho Um mais do tom da minha pele Essas duas sombras Eu usei na aniversária de Luisa O nome dela é Densley Shadow A cor é Bean Time Everyday E Sunshine Essa é Everyday E Sunshine E essa é Bean Time Essa aqui É mais Douradinha E essa É mais branquinha Mais pro rosa Pro champanhe Na verdade Uma é mais pro bronze E a outra é mais pro champanhe Lápis de olho Eu comprei esse aqui Mais escuro E que ele tem um tom Gente Brilhoso Não sei dizer Ele tem um Shine Um brilho ó É um lápis mais brilhoso Bem cremoso Tem essa cor aqui Aí tem esse primer Da MAC Eu acho que eu já mostrei aqui Pra vocês no canal Que eu ganhei também No trabalho Com a Magazine Luisa E Máscara de cílios Que eu amo Eu já usei ela Várias vezes É outras né Então eu comprei Porque a minha acabou Mas essa aqui Que uma vez eu fui no evento E ganhei Aí fiquei apaixonada E comprei E pra acabar Eu comprei Pincel Na MAC Comprei esse aqui Perfeito As cerdas É macia Sério É tudo Comprei esse aqui Que pra aplicar blush Iluminador É ótimo também Esse aqui Língua de gato Pra aplicar base Alguma coisa Esse aqui Fofão Pra pó Pra blush Nossa É assim gente Uma maciez Que não existe Esse aqui É pra iluminador Olha como é bonito E esse aqui É pra pó É tipo um leque Ele é fininho aqui E redondo Tipo ele é muito Muito top Ó Essa é a visão Dos produtos Esses daqui Foi que eu ganhei O resto que eu comprei Vou mostrar pra vocês As três bases As três bases Que eu comprei O primer Os pós Eu sou a louca Do pó Eu acho que todo mundo Que me segue Sabe que eu sou a louca Do pó Eu amo pó Então esses foram os pós Que eu comprei Os blush Esse aqui Eu tô doida pra testar Esse cremoso Que eu não sei Como é que vai ser Esse aqui Essas sombras Que eu ganhei Os batons Ó gente Esses são os tons Dos batons Muda pouca coisa Eu sei Não me julguem Eu vou usar muito E esses são os foscos Ó Aí aqui São as sombras O iluminador Lápis de boca Aqui os corretivos Porque eu não tirei Vou deixar na caixa Porque é de vidro Eu tenho medo de quebrar Ó Os pincéis Estão todos aqui E é isso gente Gente É isso Foram as minhas comprinhas Eu quero testar tudo com vocês O que é que vocês querem Que eu teste Me fala aqui embaixo Laura testa essa base Laura testa esse batom Enfim Eu tô feliz demais Depois de Dos 13 13 Mais 7 28 Depois de 8 anos Trabalhando com internet É que eu tô fazendo isso Então assim Comentários do tipo Ai não precisava Ai você comprou batons Da mesma cor Gente Depois de 8 anos Trabalhando com isso Esperando Fazendo Justando meu dinheiro Fazendo minhas coisas Que eu consegui Então eu tô muito feliz E queria dizer pra vocês Que acreditem E vibrem Coisas boas Quando eu assisti Esses tipos de vídeo E que eu não conseguia Comprar E tudo mais Eu vibrava muito Eu ficava muito feliz Pela pessoa Que tava mostrando As maquiagens Mas eu Ficava vibrando Assim Que quando viesse pra mim Então eu vibrei muito Pensei em coisas positivas Pensei que a minha hora Ia chegar Que eu ia batalhar E chegou Chega pra todo mundo Há 8 anos atrás Eu queria que chegasse rápido Mas se passaram 8 anos Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessas comprinhas De make As comprinhas de make E agora Meu filho Eu tô com o estoque pronto Não vou mais Comprar nada de maquiagem Tá bom Enfim Gente Um beijo pra vocês Acreditem em vocês E comentem aqui O que é que vocês querem Que eu grave Testando esses produtos Tá Beijão vocês E até a próxima Tô feliz